Bonjour, amores! Hoje é dia 13 e eu vou ter que ligar o meu ventilador de mesa, porque eu tô com muito calor. Eu sei que aparece o barulhinho aí pra vocês, mas assim... Ai, cheguei da Bienal acabada. Uma gripe, uma falta de ar, muito catarro. Hoje é sexta-feira, 13, e aí tô com caixas aqui. E eu não mostrei, eu acho, tá? Que eu não mostrei o presente que a Marjorie me deu. A Marjorie foi quem... Eu ia falar, me acampou, olha que louca. Quem me recebeu lá em São Paulo, eu fiquei na casa dela, ela apareceu nos vlogs. Eu conheci ela pelas lives, se eu não me engano, ela e a Ramona foram pelas lives na época da pandemia. E ela fez pra gente essa caneca de acotar, com o meu nome. E Valkyrie, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, que é as Valkyrias. É, pra quem deu o corte de chamas prateadas vai entender. E tem até um chazinho aqui, ó. Republics. Então, obrigada, amiga. Vai ser uma das minhas canecas aqui favorites. E chegou até que bastante coisa aqui. E eu não tirei foto. Ah, vou ter que tirar. Primeiro que eu vou abrir com vocês é Companhia das Letras. Esse aqui foi o mimo que eu pedi pra eles. Pra gravar um segundo vídeo de lendo uma editora. Que, quando eu for ler Companhia das Letras, eu vou ler esses livros aqui, tá? Primeiro é Tudo que Nunca Dissemos, da Sloan Harlow, do selo seguinte. Ó, não paro de pensar em tudo que nunca te contei. Em tudo que nunca dissemos. E de me perguntar, as coisas seriam diferentes se eu tivesse compartilhado tudo com você? O próximo, O Rei Aurora. Gente, que louca. Na Bienal eu fiquei falando, A Rainha Aurora, A Rainha Aurora. E o nome do livro é O Rei Aurora. Louca, louca, louca da roupa que eu tava aqui de cansada. Que é o segundo livro. Eu acho que são quatro livros dessa série aqui. Da Rainha Sol. A Rainha Sol a gente vai falar sobre essa série no final do mês, lá no Catarse. Né, vai fazer a... Ia falar reunião, mas não é reunião. Fazer a discussão, né? E aí eu já quero pegar o próximo. Também pedi Feita Pra Mim, da Lila Salvage. Uma História de Amor, de Rebel Bull. Tô muito ansiosa pra ler esse livro. E eu recebi, que eu recebi de presente. Então esse aqui vai ser o sorteio do Catarse desse mês. Que é O Amor Depois na Minha Vida, da Christine. Disney Granhold. Vou ver se o pessoal vai querer esse livro ao invés do sorteio do final do mês. E eu faço. Vou deixar lacradinho, porque eu vou ficar com o que eu recebi da... Eu não lembro do nome da pessoa que me enviou esse livro. Ai, cabeça ruim. Mas eu recebi de presente. E aí eu tenho um outro livro que também é presente. Eu acho que tem mais uns três pra chegar. Eu ia fazer live. Só que assim, eu não tenho condição. Eu só tô maquiada neste momento, porque eu gravei o vídeo de coisas que eu trouxe de São Paulo. Já saiu pra vocês. E aí eu tô louca pra ir tomar um banho e tirar isso tudo. Só que, como no final de semana, em algum momento eu vou ter que arrumar isso daqui, eu já queria mostrar essas coisas pra vocês, tá? Então assim, tô tirando a energia do fígado. Esse aqui é do Gabriel Campos. Feliz aniversário. Eu acho que é Gabriel mesmo. Feliz aniversário. Aproveite seu presente. E encontrei seus vídeos procurando por Kutubers em Goiás. Uma hora em Aparecida de Goiânia. Te desejo sucesso. Você merece. Abraço. Gabriel Campos. Gabriel é meu vizinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Samurai Africano. Gente, esse livro é super novo. É super novo. Uma obra castivante, envolvente e trágica que leva o leitor para África, Portugal, Índia e Japão no final do século XVI e para a vida do jovem africano que, após ser comprado por mercenários portugueses, é forçado a lutar nas guerras indianas, em solo japonês. Gabriel, muito obrigada. Da alta, vou colocar o coisinho aqui do presente. Aí, gente, agora o que eu tenho aqui são maquiagens, tá? O primeiro que eu vou mostrar é a Scarlet Box, desse mês de setembro. Esse mês a Scarlet faz aniversário de três anos. Ah, mas a minha caixa veio bem enregaçada. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É só uma caixa. Vou mostrar para vocês. Muito bela a caixa desse mês. Esse clube de leitura, clube de leitura, cheirou, espero que não esteja nada aberto aqui. Esse clube de beleza é um clube onde você recebe mais de 500 reais em produtos, mais de 400 reais. Se eu não me engano, eu pago 179 já com frete incluso e eu recebo cinco produtos de um tamanho grande, tá? São produtos que eles fazem a curadoria e todo mundo recebe os mesmos produtos. Então, não tem problema do amiguinho receber mais que você, receber um produto melhor que o seu, tá? Alguma coisa na minha caixa? Eu acho que ela veio vazando, mas tá pouco, tá vendo? Tá pouco. Então, eu tenho um cupom de desconto também, vou deixar aqui em cima para vocês. Então, a cada pessoa que usar o meu cupom de desconto, eu recebo 10% de desconto na minha próxima caixa. Vocês também têm um desconto bem bom, tá? De assinatura. Tem tanto mensal, semestral, como anual. Nessa caixa veio dois produtos que foram criados com parceria da Scarlett. O primeiro é dessa marca Ecker, que é Skin Drops Glow. Ele é 100% livre de toxinas, beleza limpa, protege contra a poluição de toxinas na pele. Vocês sabem... Ah, esse aqui que veio vazando. Mas dá pra limpar. Um produto da Drunk Elephant, que ele é muito conhecido. Muito conhecido que as gurias, elas usam antes da maquiagem, pra deixar um aspecto glow. Só que o da Drunk, esse aqui, eu achei ele um pouquinho claro, mas ele ainda é muito bonito. Ó. Não sei, eu tenho a sensação que isso aqui é cinjenta em pele negra, tá? Por mais que a Dai, ela mostrou. E você pode, por exemplo, aplicar no seu colo, você pode aplicar antes da sua base, pra ela deixar um vício bonito. E ele seca, ele não é um produto que fica melecoso, tá? Ele é muito bonito. Dá pra você usar como iluminador também. Será um iluminador hidratante antioxidante, que protege a pele contra as poluições e toxinas, tá? Uso contínuo. E é bem bonito. E fica bem, bem sequinho. Gostei muito desse produto, tá? O próximo é... Esse aqui é uma água perfumada feita pra Scarlet Box. É... Então, ela não vai ter à venda. Ela é um brilho bem bonito. Só que tem pouco tempo que a gente já recebeu uma água perfumada da Feito Brasil, tá? Ó, que brilho bonito que ela tem. Esse aqui é baumilha com champanhe. Nossa, é bem cheiroso. Nossa, que delícia. Amei esse cheiro. Não posso muito com cheiro hoje. Mas, assim, amei. Da Natura Cronos. A gente recebeu um multiprotetor anti-sinais com fator 50. Tem vitamina C. Que legal. Eu amo essa marca. Eu já tinha... Eu já sabia todos esses produtos, tá? É... Protetor solar. Muito bom. E mês passado a gente recebeu a máscara da Brae. E veio o shampoo e o condicionador pra gente fazer parzinho dessa linha Glow Shine. Eu ainda não usei. Então, eu vou poder usar o par do shampoo e do condicionador da Brae. E aí, como eu fiz um ano de Scarlet, eles me enviaram um mimo. É... Na verdade, nem é isso. É por causa do meu aniversário. Desculpa. Que é um espelhinho. Tá? É um espelhinho. E só pra vocês ficarem sabendo. Feliz aniversário. A edição de aniversário chegou. E é claro que não podemos deixar de comemorar cada momento. Aqui o cupom de 20% com a Care. E nesse mês veio R$727,70 em produtos, tá? Falando bem por cima, esse iluminador Serum da Care é R$229,00. A Care é um produto... É uma marca de produtos bem cara. O anti-sinais multiprotetor é R$99,90. O shampoo com o condicionador R$209,00. E a água perfumada R$189,00. Eu acho que são produtos super faturados, assim, quando eles colocam esses valores. Porque a gente encontra em valores muito mais baixos na internet. Só que não dá, né? Pra eles ficarem fazendo essa continha. Então, eles colocam os valores que as empresas mandam pra eles, né? E eu super entendo. E por último, que eu vou abrir aqui... É... A caixinha de Candice Derenice com Harry Potter. Eu comprei alguns itens. Foram poucos. Porque... Desculpa, gente. Vamos lá. Aqui tem as revistas. O que eu quero... Falando aqui, eu não... Comprei toda a coleção, mas eu comprei algumas coisas. O que é isso? Isso aqui não... Batom líquido, quem disse Berenice, multivolumão. Eu comprei esse produto? Eu não comprei esse produto. Deve ter ganhado de brinde. E é um laranja. Um laranja? Ai, que cor linda! Ai, que cor linda! Amei! Quem disse Berenice, multivolumão. Na coleção de Harry Potter, eu comprei gel de máscara de limpeza borbulhante, dois em um. Ela limpa, purifica profundamente. Depois eu vou testar com vocês. Eu sei que dá pra fazer uma máscara hoje. Não, porque eu tô... Comprei um iluminador. Não, um delineador. Eu não me lembro a cor que eu pedi. Foi o dourado. Olha que coisa mais bela. Meu Deus. É super fino. Meu Deus, é lindo! Passada! Chocada! Também temos o iluminador. Que esse aqui pra mim foi o produto mais bonito de todos. Tô lavando roupa também, como vocês estão vendo. Muita coisa. Meu pai amado. Quase que o iluminador caiu. Também comprei os pincéis. Eu não comprei os balmes. Não comprei o... Perfume. Ó. Os pincéis. E por último, mas não menos importante. Eu tô pensando se esse aqui eu vou vender pra minha amiga. Então... Eu vou abrir ele com mais parcimônia aqui pra gente ver. Não, eu tô assim, né? Eu vou vender pra ela, mas em algum momento eu vou comprar pra mim. Tá? Que é um caderno. De Harry Potter. Ai, mas... Você gosta de Janky Holly? Não, 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 não. É isso. Grifinor... Grifinor... Cidery... Half-a-puff? Não. Grifin' Claw... E... Half-a-puff. Half-a-puff. Tô lindo, lindo, lindo. Não vou dedar isso. Que eu tô ainda pensando. É isso. Vou tomar um banho. Vou me energizar esse final de semana descansar. Porque eu tô exausta e cansada. Mas vou melhorar e até semana que vem. Bonjour, pessoal. Eu achei que eu ia tirar o final de semana pra descanso. Depois que eu postei o vídeo de hoje dos mil livros que eu trouxe da Bienal. Mas aí eu recebi um comentário que eu... Acho que eu não expliquei direito e... Então eu vou vir aqui pra poder repassar pra vocês tudo direitinho. Eu tô bem tranquila. Eu não achei ruim o comentário que eu recebi, tá? Eu acho que a pessoa tem total... Quando você é uma pessoa pública, né? Se a pessoa não te desrespeitar, é claro. Ela pode te perguntar coisas. Ela pode dar opinião e tudo mais. Sobre que eu comprei muito livro, né? Na Bienal. Sendo que meus gatos estavam doentes. Que a gente fez uma vaquinha no Instagram sobre isso. Então vamos lá. Eu tinha mil reais guardado pra poder trazer pra essa viagem da Bienal. Pra quem não sabe, eu fiquei de favor na casa da Marjorie. E eu não gastei com nada lá, tá? Nem com alimentação. Nem com gasolina. Nem com Uber. Nem com estacionamento. Eu não gastei com nada. Então já foi uma economia do caralho. Eu tinha vendido alguns livros pra ela do Devil's Nights, que eu mostrei pra vocês. E aí, pra essas coisas de estacionamento e tal, a gente meio que dividiu e a gente já bateu esse valor. E de alimentação e essas coisas. Então ela recebeu a gente super bem. Já quero agradecer. E eu comprei as minhas passagens pra Bienal já tem um tempo. Que eu paguei quinhentos reais ida e volta. Foi super show. E não foi eu que paguei esse dinheiro. Eu tinha uma lava-louças que eu vendi pra minha madrinha por mil e poucos reais. E ela foi e comprou a passagem pra bater nesse dinheiro. E aí, ela tinha que me passar quinhentos reais. Só que eu não sabia exatamente quando ela ia me passar. E aí, aconteceu tudo isso. Eu só tinha os mil reais que estavam ali guardadinhos, né? E aí, na hora que eu recebi a notícia do Thor, o meu mundo caiu. Mas eu acho que porque é tipo assim, quando você tem um animalzinho pra cuidar, a gente já sabe que é um custo enorme, né? Muito, muito, muito grande. E aí, eu tenho oito. Oito gatos. Eu cuido mais alguns de rua, né? E eu fiquei devastada. Eu falei, mil reais não vai dar. Ah, eu não tenho limite do cartão. Na verdade, o meu nome tá no SPC, porque vocês sabem que eu preferi minha saúde mental do que um salário fixo todo mês. E eu fiquei desesperada na hora. E eu pensei, cara, as pessoas gostam muito de mim. Eu vou tentar juntar o máximo que eu conseguir por uma vaquinha. E aí, o que eu não conseguir, não sei. Talvez eu tente um empréstimo no nome da minha mãe. Eu cogitei até isso, sabe? Eu vejo como que eu vou fazer. Porque eu recebo pouquinho de cada rede social. Tipo, da Amazon é um pouquinho, do Mercado Livre é um pouquinho. Tipo, gente, às vezes... Não dá 600 reais no mês, entendeu? Juntando tudo. Mas eu não pago aluguel, vocês já sabem, né? Eu não faço... Eu faço compra quando eu tenho dinheiro. Senão eu como na casa dos meus pais. E isso pra mim, no momento, ainda tá tudo bem. Porque tá sendo uma fase de adaptação. Aí, a gente conseguiu pagar tudo dos gatos. Eu ainda estou fazendo tratamento com eles. Eu vou ter que retornar com a Jujuba. A gente vai fazer um outro ciclo de antibiótico e de corticoide. Porque ela não tá urinando. Talvez eu vou ter que fazer um outro ultrassom. Mas isso aí vai ser um problema pra Jéssica do futuro, tá? Enquanto isso, a gente vai dar as medicações. A gente comprou a ração renal pra ela também. A gente conseguiu juntar todo o dinheiro. Eu ainda tenho até 271 reais que tá guardado na caixinha do Nubank pra gente fazer essas coisas ainda futuras, né? Eu ainda tenho dois gatos pra testar. E aí, a gente pagou tudo à vista com o dinheiro que vocês me ajudaram no Instagram. E eu acho essa dúvida super comum. Até porque a gente tá vendo o caso aí da Isabel Veloso, né, gente? E da moça lá que falava que tinha câncer. E tinha uma vaquinha aí. Na verdade, nem tinha câncer, né? Da Europa. Então, tem muita gente mal caráter. E aí, eu ainda tive que tirar um pouquinho do meu dinheiro dos mil reais que tava lá. Mas foi coisa pequena comparado com tudo que eu tive que gastar, né? Enfim, tudo que a gente teve que pagar. E aí, minha mãe me deu dinheiro, tá? Minha mãe me deu mais 500 reais. Como vocês viram nos vlogs, eu fui em dois restaurantes. Que foi no primeiro dia, lá na Liberdade. E no Filmora, no dia do meu aniversário. Gente, o restante... A gente não foi pra outros lugares. Eu não paguei. Como eu falei, eu não paguei nada. E o que eu pensei, tá? Eu vou pegar esse dinheiro. Vou comprar livros pra poder gerar conteúdo. Pra gerar um box que traz gente nova, assim. Pra poder falar de livros novos no canal. Mas assim, ninguém tem a obrigação de saber o que tá passando na minha cabecinha. Por isso que eu vim falar com vocês sobre isso, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida de qualquer coisa, pode me mandar mensagem. Perguntar como que tá os gatos. Até eu postei, né? Como que foi usado o dinheiro. Eu acho que eu ainda tenho até esse print aqui das doações. Mas é isso. Talvez eu nem precisaria estar me explicando aqui. Mas ninguém tem a obrigação de saber também tudo que passa nas coisas. E eu resolvi falar sobre isso. Eu acho que eu fiz a escolha certa, né? De pedir ajuda pra vocês no momento que eu tava desesperada. E aí, uma semana depois, eu tinha esse dinheiro. Porque eu ganhei de outras pessoas. Eu não sabia que esse dinheiro ia, né? Enfim, aparecer. E é isso, tá? Eu tenho muita coisa pra arrumar aqui no meu quarto. Mas eu ainda tô bem, bem, bem doente. Não arrependo de ter ido pra Bienal. Foi uma experiência incrível. Esse ano foi muito diferente do ano passado. Porque eu tinha perdido a minha avó no meio da viagem. Então, eu realmente... Realmente foi uma viagem, assim, de férias mesmo. De conhecer pessoas. De aproveitar. De conhecer minhas amigas. Que eu só falava virtualmente. Minha mãe falou, assim, até nas fotos, você tava mais feliz. E sim, assim, eu tava... Tava mais tranquila. Eu não tava com aquela perda, né? Do luto, assim, tão forte. Acho que é isso pra hoje, tá? Um beijo. Domingo, 15 de setembro. E chegou três pacotinhos aqui, tá? Um, eu abri. Porque eu mandei o meu endereço pra Gabi. E eu esqueci que ia chegar na minha casa. Eu achei. Falei, gente, eu comprei alguma coisa. Mas não, é presente. Falei assim, gente, eu comprei alguma coisa. E eu não me lembro. Ela me mandou essa pasta de amendoim do Dr. Penalty. De avelã. Zero adição de açúcar. Zero lactose. Não contém glúten. E eu amo as pastinhas da MR Penalty. E nada melhor do que ler um bom livro com um lanchinho delicioso. De Gabi Estrela. Gabi é apoiadora do Catarse. Sim, minha amiga, minha médica plantonista. Quando acontece alguma coisa, eu mando, Gabi, eu vou morrer. No dia que eu tomei o remédio errado, sabe? Ai, gente, loucura, loucura na cabeça da senhora Jéssica. Muito obrigada, amiga, pelo Mimes. Eu acho que o outro, ela falou que ia demorar pra chegar. Que eu acredito que é um livro. E aí, quando chegar, eu mostro pra vocês. E a gente tem mais dois pacotinhos aqui, tá? Vamos ver. Tá embalado pra presente. É um livro pequeno. Ai, mamãe, cadê o meu bilhete? Cadê o meu bilhete, Amazon? Ah, não. Vamos ver se o bilhete tá aqui, sim. Tem um bilhete aqui dentro. Da Ana Paula. Feliz aniversário, sua linda. Desejo uma vida longa e póspera. Quero te dizer que amo seus vídeos. Abraço forte de Ana Paula. Uma noite na livraria Morissaki. Eu quase comprei esse livro na Vienau. É os livros de Coase Fantasy. Não, Coase Fantasy. Louca, 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 louca. Livros de cura. Né? Esses livros orientais, coreanos, japoneses. E dá um quentinho no coração. Quero muito ler esse livro. Muito obrigada, Ana, pelo presente. Já vou aproveitar pra colocar no meu Notion. Porque ontem eu cataloguei uns livros. E aí eu vou mostrar pra vocês quantos livros eu já cataloguei aqui, tá? E a última caixinha de hoje. Vamos abrir. Desculpa, tá, gente? O próximo presente é... Feliz aniversário. Ai, da Carita e do Léo. Feliz aniversário, Jess. Que você seja sempre muito feliz. Se admiro muito. Eu amo acompanhar você. Um beijo e um abraço apertado. De Carita e Léo, seu mini fã. O Léo é o filho da Carita. E aí toda vez que alguém dá um sub lá na Twitch. Que ela tá ao vivo lá com a gente. Ele começa a dançar. Ela já me mandou um videozinho dele. É muito fofinho. Gente, hein? Esse aqui é uma conveniência na loja. A inconveniente loja de conveniência. Também é uma leitura de cura. Dá pra eu fazer um vídeo, né? De lendo livros assim. Eu acabei de pegar um outro no Kindle Limited. Dá pra me fazer lendo três livros nesse tema. O que vocês acham? Eu vou colar a mensagem da Carita aqui. E vou pegar um adesivinho pra conseguir colar o da Ana Paula. E aí, gente. Ontem eu esperei cair a noite assim. Pra ficar um pouco mais frio. Pra eu conseguir fazer alguma coisa. Porque além de eu estar passando um pouco mal, né? Tá muito calor aqui em Goiânia. E aí eu coloquei um podcast. E fui contabilizar alguns livros. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Como ontem o meu ventilador tá ligado aqui, tá? A gente já contabilizou 505 livros no total de lidos e não lidos. E aí, no Notion. Todos esses livros aqui já foram contabilizados. E esses daqui também. Então, o que tá faltando são esses daqui. Todos esses que eu tô apontando pra vocês. Tá bem bagunçado. Porque eu ainda vou arrumar. Isso aqui é tudo coisas que eu ganhei na Bienal. O marcador de página. Essas coisas assim. Sabe que eu vou arrumar um lugar. E também tenho que contabilizar todos esses livros. E esses livros aqui. Tem bastante coisa ainda. E aí eu tô pensando de pegar uma dessas estantes. Passar pra cá. Pra eu colocar só os meus Dark Homens. Mas eu vou ver ainda direitinho como que eu vou fazer, tá? Tá bem poeirado. Nem parece que eu limpei minhas estantes. Antes de viajar. Mas é por causa da secura também. Das queimadas. Mesmo dia. Só que agora é quase 5 horas da tarde. Tá um calor, gente. Eu já tomei dois banhos hoje. Só agora a tarde. E aí, chegou mais dois presentes. Lá na casa dos meus pais. E já vou abrir com vocês. Os meus vizinhos estão fazendo festa. Então, em algum momento vocês vão ouvir. Sertanejo aí. E vamos lá. Eu acho que eu vou voltar pro meu quarto. Deitar e vou esperar o calor passar. Pra voltar a arrumar esses livros. Igual eu fiz ontem. Porque tá muito, muito ponte. E eu ainda tô gripada. Parabéns. Muitos anos com muita saúde, paz e muitos momentos felizes. Escolhi esse. Porque eu também quero muito ler. Acho que vamos amar. De Marinalva. Rita. Mari. Que é minha amiga. Nossa, eu podia ter dado um. Esqueci. E é um livro grande, ó. Esse vídeo vai ser um vídeo de unboxings. Pelo que eu tô percebendo. Porque eu nem sei onde que tá o livro que eu tava lendo. Que é a livraria dos exos perdidos. Eu sei que é isso. O que é esse? Renegados. Renegados. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu já li esse livro. Só que os outros eu não li. Renegados é muito bom. É muito bom. Só que eu não tinha. Eu li em e-book, eu acho. E eu tinha esse em inglês. E a edição era muito diferente das edições em português. Porque o inglês era um paperback também. Mas ele era mini. Ele era mais ou menos desse tamanho, assim. Foi de gramação muito ruim. E aí, eu gosto muito da escrita da Marissa Mayer. Amo. Ela é uma das minhas escritoras preferidas, assim. E aí, eu queria muito esse livro. Muito obrigada, amiga. E o próximo, esse aqui, tá mais fininho. E eu acho que já chegou... Ah, não. Ainda falta um da Gabi, né? Eu acho que falta um dos livros que a Gabi me deu. E eu acho que é isso que eu ganhei de presente. Vamos lá. E eu vou editar esse vídeo pra poder ver se dá pra postar amanhã. É da Thay, hein? Feliz aniversário, amiga. Foi muito bom te ver pessoalmente. Te admiro ainda mais. A gente se viu na Bienal. Que você possa passar esse ano novo é pleto de felicidade e amor, sabe? Que sempre estarei aqui apoiando você e seu trabalho. Obrigada, amiga. Thay, seguidora. É catársir. Tá sempre lá me apoiando nas lives. Gente, eu queria muito esse livro. E se você se apaixonasse por alguém que nunca viu antes? Antes de ver você. Da Emily Ong. É da editora Veros. Eu acho essa capa tão bonita. Eu já vou abrir também. Pra colocar o recadinho. Porque eu deixo pra pôr depois. Eu tenho medo de esquecer, sabe? É cheio de humor e ternura. Uma tocando celebração da coragem necessária para se mostrar ao outro. Ai, fofis, fofis. E isso, gente. Eu acho que pra esse take. Acho que eu vou esperar mesmo. Eu acho que eu vou deitar no chão, sabia? Eu vou deitar no chão. Tá muito calor. Esperar até a temperatura baixar pra eu voltar aqui pro quadro de biblioteca pra organizar as coisas. Porque eu acho que eu já tomei umas cinco garrafas de água e tô aqui, ó. Com mais água. E aí Onde é? E aí E aí O que é isso?